Bom, minha gente, nesse momento vamos derreter a manteiga e eu vou mostrar para vocês como preparar uma manteiga guia. Aqui temos quatro tabletes e meio de manteiga sem sal, aquela manteiga mais baratinha do mercado, tá? E eu vou acender agora o fogo e aí vai derreter um pouquinho e eu vou mostrando passo a passo para vocês. É muito simples fazer e preparar a manteiga guia. Ó, coloquei um fogo não tão baixo aqui, médio para baixo e vou esperar derreter. E aí quando der eu vou começar a mexer um pouquinho ela, vocês vão ver. Olha, rapidinho, já começou. Na verdade, gente, a gente começa a perceber todo esse branco aqui, vocês vão ver como vai aumentar. E isso é gordura, é aquela gordura da pior qualidade, sabe? Aquela gordura trans. Então, toda essa gordura a gente vai tirar da manteiga e vai deixar a manteiga clarificada, a manteiga guia. Vai derreter rapidinho. É muito simples. Olha só, toda essa espuma que está aqui em cima. Olha isso, minha gente. Olha isso. Tudo isso aqui é aquela gordura que não serve para nada. Isso aqui, isso aqui é uma nojeira, isso aqui é uma porcaria. E agora, agora eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Vai dar como se fosse uma fritadinha. Dou uma mexida e vamos coar com pano. Deixe-me esfriar um pouquinho e vou coar com pano para sair toda essa gordura. Tá vendo? Dá para ver a parte transparente e as coisas esbranquiçadas. É o que não nos interessa. O branco tem que sair, tem que ficar só transparente. Ó, aí ela está maranhíssima agora. Tá vendo? Parece que ela está espritando a manteiga. Aí eu vou desligar o fogo, esperar alguns minutinhos aqui e vamos coar. Bom, agora eu vou pegar, peguei um recipiente aqui de alumínio. Vou colocar um pano de prato que vai servir de coador, porque um coador, ele deixa vazar a gordura da manteiga. E vamos despejar a manteiga aqui com cuidado para coar. Vamos lá, tem um ajudante muito especial hoje, Nícolas. Devagar, devagar, tá gente? Peraí, deixa eu passar um pouquinho, deixa eu passar um pouquinho para eu mostrar. Olha lá o fundo da panela, esse gordura. Mais um pouquinho. Deixa eu levantar para mostrar para eles. Ó, e agora vamos para o final. Olha, olha quanta gordura a gente retirou. Vai amor. E a manteiga, lembrando que a manteiga fica, além de ficar saudável, fica muito mais saborosa. Pronto. Quarentena produtiva. Isso, eu ajudei, ajudei a dar uma mexidinha. Eu não vou raspar isso aqui, porque já fiz e aí vazou um pouquinho dessa gordura para baixo, mas não queremos isso. Então, dá só um mexidinho assim. Peraí, depois eu vou jogar. Peraí. Vamos mostrar embaixo como fica. Temos manteiga clarificada. E aí, você vai colocar naquele seu potinho, naquele seu potinho reciclado. Vou colocar nesse potinho aqui, porque eu tenho uma tampa larga, que era de um olhinho de coco, porque tudo aqui aproveitamos e é isso. Nicolas, dá só um tchau. Três. O ajudante da online, dá um tchau. Finaliza o vídeo, vai. Aproveita e finaliza. Pessoal, se inscreva aqui no canal se você gostou. Curte, compartilhe com os amigos. E é isso. Vamos ser produtivos na quarentena. Vamos ser mais saudáveis. Um beijo. Beijo.